Senhor, esse amor Esse meu jeito, minhas falhas e defeitos Eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou Eu sei que não mereço e isso reconheço Ter sido alcançado pelo preço que pagou Me viste ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti Preenche o que falta e fazes transportar Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada Toque a mim, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E que em mim tu sejas sempre o maior Me viste ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti Preenche o que falta e fazes transportar Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada Toque a mim, Senhor Muda quem eu sou Muda o Senhor Quero ser melhor E que em mim tu sejas sempre o maior E que cada passo meu Seja guiado pelos teus Que o Senhor possa se agradar de mim Que a minha atitude seja igual a do Senhor E que tudo que eu faça seja para o teu louvor Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti Preenche o que falta e fazes transportar Quem tira, Pai, de mim aquilo que não te agrada Toca a mim, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E que em mim tu sejas sempre o maior E que em mim tu sejas sempre o maior E que em mim tu sejas sempre o maior Oh, glória E que em mim tu sejas sempre o maior